Existe uma súmula do STJ, súmula 197, e ela diz o seguinte, que não necessariamente quando há o divórcio tem que ocorrer a partilha dos bens. O que ocorre é que muitas das vezes as pessoas mal orientadas são instigadas a tomar algumas atitudes precipitadas e acabam querendo resolver todas as questões ali, em um só processo. Às vezes isso é até precipitado demais, porque eu já vi ações onde a pessoa entra com o divórcio, com o pedido de pensão, com alimentos para as crianças e com regulamentação de visitas numa só ação. Isso é processualmente incabível. Mas com relação ao nosso caso aqui, pensa comigo, você quer se divorciar, há ali mágoas, há ali muito rancor, remorso, sentimento de vingança. E às vezes vocês construíram ali um patrimônio em 20, 30 anos de relacionamento e querem dissolver isso de qualquer maneira, simplesmente para ver ou prejudicar a pessoa ou simplesmente se ver livre dessa pessoa, como se isso fosse possível. Por mais que você odeie, aquela pessoa vai permear seus pensamentos, seus sonhos pela sua vida inteira. E às vezes instigada, até por muitos advogados receberem um percentual em cima da dissolução do casamento, em dissolver tudo ali. Só que há essa súmula do STJ, se você quiser lê-la, ela é bem curtinha, a súmula 197 do STJ, que diz que não necessariamente, quando há a decretação de divórcio, tem que haver a dissolução dos bens. Vocês podem continuar com os seus bens, hoje mesmo eu estou resolvendo uma questão de venda de um patrimônio, cinco anos depois do divórcio. Agora eles resolveram, chegaram com um acordo e vão vender de acordo com o que planejaram e do que é interessante para eles. Então não pense que no divórcio você tem que resolver sua vida inteira, tá? O que você construiu em 20, 30 anos, você tem que resolver num pedaço de papel. Então leva essa súmula em consideração e busque a melhor solução. Não necessariamente, às vezes é razoável, se você não construiu muito patrimônio ali, às vezes só tem uma casa, um carro, um saldo de conta bancária, é interessante talvez você conduzir sim para resolver tudo dentro do processo. Mas se for um patrimônio com mais complexidade, pense um pouco, resolva o divórcio e depois vocês resolvam o restante do patrimônio. Espero ter ajudado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Até mais, tchau!